Juro pra vocês, eu juro, mano, do mundo do meu coração, eu tô filmando, juro. Caralho, mano, o bagulho é um disco voodô mesmo. Caralho, braço. Olha, se mexe sozinho, mano. Pega meu óculos pra eu ver direito. Pega meu óculos, braço. Caralho. Caralho. Caralho, braço, não vem aqui não, braço. Não morre de medo, Daniel. Olha que achou, assustado. Que isso, você não é um helicóptero. Não, não é um helicóptero não, mano, o bagulho é um disco voodô mesmo. Mano, o bagulho é um disco voodô mesmo, braço. Cadê você, assustado, Daniel? Não vai ver, não. É que o senhor, esse é o meu café, o avião. O avião não faz isso. O avião não para no ar, mano. Não pode saber o meu valor. Ele vai induzir alguém, mano. Não, não. Isso não é um helicóptero. O helicóptero não vai acender alguém de novo. Não pode? Não é que ninguém está vendo isso. Vai cair. Olha ali. Que isso, Daniel? Que torre é essa, irmão? Caralho, mano. Caralho, mano. Vai cair ali, mano. Eu vou lá. Vou, claro que eu vou. Vou botar um ficha aqui pra mandar pra vocês, mano. Eu estou tremendo, você está vendo? Você está no meu coração. Aqui, subiu de novo. Está vindo. Nossa, direção. Seu porra, eu não sou saco. Foi me dozido. Caralho, mano. Olha lá. O que é isso? A Itávio está subindo. A Itávio está subindo. Desceu de novo. Desceu de novo.